Fala galera! Beleza? Vou trazer aqui hoje para vocês um unboxing do grampo rápido da Stanley Vamos ver como que ele é? Bem embaladinho Mais uma daqui Aí olha Mas eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar Espera ai Não é muito parecido com o da Fort G Caramba Então vamos fazer um comparativo deles né Antes da gente seguir com o vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever se você não for inscrito E comente aqui se você conhece algum outro tipo de grampo que é muito parecido um com o outro Beleza? Então vamos voltar Vamos lá né Esse aqui é o grampo rápido da Stanley O modelo Fat Max de 6 polegadas Ele tem uma capacidade de aperto segundo aqui O encarte dele de 45 kg Ou 100 libras Ele é possível inverter né Os mordentes Ele funcionar como um macaquinho É E As borrachinhas aqui saem também Aí tem a distância aqui Profundidade de 60 milímetros Bom Vamos ver se ele entrega 152 milímetros mesmo De borrachinha a borrachinha Vamos tirar aqui primeiro o encarte Vamos lá É aqui 150 vai Esses 2 milímetros Vamos descontar vai Que a borracha aqui é complicado fazer ela com essa precisão né Mas dá 150 Ele fala 6 polegadas Vamos ver aqui 6 polegadas Ele dá menos de 6 polegadas Ó Vocês estão vendo 6 polegadas é aqui Ó Eu não tenho como medir a força né Precisaria de ir por uma célula de carga aqui É mais Ele aparentemente parece ser bem resistente Vai ter uma construção aqui bacana ó No anúncio Fala que O corpo dele é de resina Agora eu não sei qual resina que é né Vamos comparar agora com O da Fort G Ele é bem parecido ó Vamos Ó os dois lado a lado O estilo da nervura deles é bem parecido né Não digo que é o mesmo Mas é bem parecido O corpo aqui do Fort G é maior Ó Tanto que Se a gente colocar em cima ele Sobre sai né Aqui o sisteminha do Fort G é mais Tranquilo ó Para tirar No da Stanley você tem que soltar o parafuso aqui Agora vamos ver se ele dá 6 polegadas aqui também Olha ele dá um pouquinho mais de 6 polegadas Olha em relação ao Deixa eu colocar aqui por baixo ó Pra vocês verem Ali dá quase um mordente aqui da borrachinha a mais Do que o da Stanley A construção dele também é bem bacana ó Bem reforçado aqui por dentro O plástico dele eu Sinceramente eu não sei também qual que é Mas ele é bem forte também E é um produto bem legal Agora vamos falar de custo benefício Esse aqui da Fort G Ele você encontra aí na média De R$29,00 R$29,90 É no site da loja do mecânico Já o da Stanley Esse de 6 polegadas você Encontra na faixa aí de R$85,00 mais ou menos Aí tem em diversos sites Mas é bem interessante né Como o design deles É bem parecido Se eu não me engano A marca Stanley Ela é do mesmo Grupo da marca do Irving Já o design do Irving É um pouquinho diferente E Ele é um pouquinho mais forte né No anúncio do Irving fala 63kg Esse aqui é 45kg Mas tecnicamente eles são A mesma categoria O da Irving eu já usei bastante Eu sei que ele aguenta o tranco Esse da Fort G De 6 polegadas Eu comprei recentemente Mas eu tenho O da Fort G Com o mesmo tamanho né Do mordente Só que de 24 polegadas E eu já usei ele várias vezes E ele é bem confiável O preço também é bem acessível Comparando esse tipo de De sargento né De grampo rápido E é um equipamento bem legal Para vocês terem aí na oficina de vocês E eu achei bem legal E é isso aí Esse aqui foi o grampo Stanley De 6 polegadas Modelo Fat Max Um produtinho legal Grampo como vocês sabem né Nunca é demais Beleza? Um abraço 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 Um abraço